Já tirei, ó Gente, só vocês se gostam de a boca aí, gente, olha Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá aqui só, olha só, só esse Exceção Só daqui, perdi a boca Meu marido tá ficando com as vacas ali Olha ela aí, gente Vou mostrar pra vocês quantas abóbras já tem só aqui, ó Tá vendo? Só nesse pouquinho aqui de abóbora que cresceu E no final do vídeo, deixa um joinha aí, gente E comente aí também onde você mora Se plantar abóbora, cresce tão rápido Olha só, vou mostrar pra vocês aqui Inclusive, eu vou levar uma pra você, irmã Vera Não sei se a irmã Vera gosta Não sei se você tá boa de tirar Vou ver se eu levo uma pra irmã Vera e pra irmã... Essa aqui também... Essa aqui eu acho que já tá... Essa aqui tá presta, gente Essa aqui, ó Uma... E pra irmã... Pra irmã... Rafaela Né? Mas depois, quando tiver mais, eu vou levar pra irmã Helena Por a irmã Sônia também... E assim vai, ó... Ó... Aqui, gente, ó... Outra... Duas, né? Essa aqui, ó... Olha como é que ela tá... Olha o tamanho da abóbora, né? Quem gosta de abóbora com leite aí? Eu gosto com frango, com carne cozida, com leite... Eu não gosto não... Ó... Outra aqui, ó... 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 Tá vendo como é que ela tá abóbora? Só nesses pezinhos aqui, ó... Ó... E outra... Outra aqui, ó... Tá vendo? Só aqui nesse pouquinho de rama... Ó aqui, ó... Outra, gente, ó... Vem passando, ó... 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 Só nesse pouquinho de rama... Eu não sei se tá boa de tirar que eu não entendo... O negócio de abóbora... Mas meu marido deve entender... Ó... Vou entrar pra aí... Se tiver, acho que eu já vou levar uma logo pra... Pra irmã... Pra irmã Vera... E uma pra irmã Rafaela... Olha... Olha aqui... Essa aqui também, gente... Olha o tamanho dela... Eita, gente... Fala a verdade... Pois é, gente... Já tem aqui... Só nesse raminho aqui... Já tem fora as que tá crescendo, viu? Eu nem contei, né? Eu nem contei... Ó... Aqui já tá crescendo... Aqui, ó... A Rafaela já comeu dessas mandioca aqui... Mãe Rafaela... Comente aí se você gostou... Das mandioca aqui... Só que não é dessa... Essa aqui é das outras que tinha grande... Isso aqui é que a gente plantou agora... Na plantação... Vou tá nascendo outra aqui... Pequenininha... Ó... Tá vendo? Gente... Só nesses raminhos... Eu quero plantar melancia... Se a terra é boa pra... Pra ter... Abóbora... Então é boa pra ter melancia... Ó... Ó... Descendo, tá vendo? Olha aí, ó... Ó... Tá vendo? Ó... Essa é a abóbora que tá crescendo... E tá esparramando mais, ó... Ó... Aqui tem outra crescendo... Aqui tem outra crescendo... Ó... Tá vendo? Ó... E tem... Deixa eu ver se é a menina... Isso aqui... Ó... Tá vendo? E é isso... A gente pede abóbora aí... Né? Comente aí se você gosta de abóbora aí... Eu gosto com... Eu gosto de abóbora com frango ao molho... Gosto de abóbora também feita com quiabo... Vixe... Principalmente o que a minha mãe faz... Minha mãe faz uma abóbora boa demais... Meu Deus... Um abraço aí, mãe... E a mãe tá sempre... Mãe tá sempre também me ajudando aí no meu canal... Assistindo meus vídeos, né? Mora na Bahia... E é isso... Mora na Bahia... Né? Mora na Bahia... Eu tenho aqui pra brincar... E elas não são pequenas não, gente... É grande, viu? É grande... Graças a Deus que o tempo aqui tá bom... A gente tá dando... Não tá chovendo muito... Mas tá aquele tempinho assim, sabe? De... Todo dia cai um pouquinho de chuva... E já ajuda, né? A nossa plantação aí... Ó... Quer ver? Deixa eu ver ali... Eu vou perguntar pra se vai dar pra tirar duas aqui... Pra me levar uma pra a irmã Vera... Uma pra a irmã Rafaela... Ó, amor! Ó, meu marido diz que dá... Então, irmã Vera... Irmã Rafaela... Já espera aí que eu vou levar uma abóbora pra vocês... Viu, ó... Hoje mesmo eu cozinhei abóbora... Hoje eu cozinhei abóbora com carne... Gente, tava uma delícia... Abóbora com carne... E... Ontem também... Meu meu só comeu com leite... Ele gosta muito com leite... Não, ontem não... Foi de manhã... Ele comeu abóbora... O café da manhã dele hoje de manhã foi... Foi abóbora com leite... Ele gosta... Igual meu pai... Um abraço, pai... Se você assistiu esse vídeo aí, ó... Pai que gosta muito também... Aí eu vou ver se eu tiro duas aqui... Viu? Pra irmã Rafaela... E pra irmã... Vera... Aí é isso... Aí quando tiver mais... Eu vou levar uma pra irmã Helena... Né? Que tem três... Então eu vou levar uma... Tem três grandes, né? Então eu vou deixar uma pra nós... E vou doar duas... E... Obrigada aí... Que Deus abençoe vocês que assistem o meu canal... E compartilhem... E curte os meus vídeos... Olha só... Que abóbora linda, gente... É um vídeo também... Só pra quem gostou mesmo, ó... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.